Então o objetivo desse processo que nós estamos conseguindo é chegar na rede distribuída. O que é a rede distribuída? Não tem intermediário. A gente já tem uma porcentagem significativa de coletivos bastante nivelados e que a junção de alguns quadros desses coletivos pode gerar uma potência, que é uma casa, capaz de fazer o nivelamento regional. Então o que antes era um trabalho de nivelamento nacional, que uma equipe ficava super sobrecarregada por ter que nivelar o Brasil inteiro, a gente já conseguiu montar sete equipes e essas sete equipes vão fazer o papel que uma equipe fazia. Então a tendência de crescimento é ainda maior. A gente aumentou o número de equipes para conseguir descentralizar de fato. Obrigada. Obrigada.